Tô todo vestido assim, são 11h50 da manhã Tô de preto pra proteger do sol Também pra dar uma esquentada Botei o coletezinho Pra fazer aí o preparativo pro El Cruce 100km na Patagônia E também eu tô pensando aí Tem um plano de fazer a maratona no deserto Saara Então por isso que eu escolhi correr agora Nesse calorzinho assim Pra ver como é que eu vou me sentir E o colete, porque eu vou fazer uma distância menor Vou fazer 12km Eu acho que são 12 Então uma distância menor Só que uma intensidade Com o colete um pouco maior E o calor daqui um pouquinho menor que o do Saara Mas também Brasília não é muito ruim Então eu vou Começar agora Primeira metade da prova concluída Foram aproximadamente 5km Eu falei que ia ser 12km, mas vão ser 10km 5km pra vir, 5km pra voltar Deu um tempo de 30 e poucos minutos É porque eu tô andando agora Agora já tô descansando um pouquinho Deu 37km Vou tentar voltar mais ou menos no mesmo ritmo que eu vim E tô me sentindo bem Tô vindo num pace mais forte que eu vim da outra vez sem colete com a Fê E é isso aí Testando também o calor O calor tá de boa Eu tô sentindo um pouco a meia, o pé Acho que por conta do peso O atrito aumenta Mas tô me sentindo bem Tô confiante Tô feliz Hoje eu tô vindo com música também aqui Então tá dando uma ajudada E aí mais 2 minutos eu volto Tô dando um descanso de uns 6 minutos aqui pra voltar Eu não quero forçar muito também A ideia é progredindo aos poucos Então é isso aí Missão cumprida 10km em 1h11.54 Pace médio 7h11 por quilômetro Considerando ainda Eu deixei o relógio rolando Enquanto eu parei lá no Pra beber um Um gole de Gatorade Lá na Quiosca ali na beira do lago E é isso Tô me sentindo bem Meu ombro tava doendo Meu trapézio na real Durante A ida E eu achei que eu ia ter que Tirar o colete Na hora que eu fosse Descansar lá na Na prainha Na beira do lago Mas acabou que eu cheguei lá Fui respirando Fui me sentindo melhor E resolvi não tirar o colete Então Tô mais de 1h10 1h20 mais ou menos com colete Porque eu ainda aqueci aqui em casa E é isso Deu bom Confiante Pé tá bem As articulações tão bem Joelho biônico Tá onzerado Nenhum vestigiozinho de dor E é isso aí Continuar a preparação aí Pro El Cruce Quem sabe Saara Saara é um projeto Que eu ainda não decidi não Mas Tá rodando no background Aqui É isso aí Esse é o update de hoje Mais uma parada aqui Que eu vou Tô tirando as coisas Que também faz parte Do treinamento mental Né É não chegar E quebrar Ou seja Chegar bem Chegar inteiro Não chegar naquele desespero De já querer tirar tudo Então eu tô com calor Tô cansado O trapézio tá moído Mas eu tô com colete aqui Gravando vídeo ainda E eu tô Mentalizando Que eu tenho controle E eu vou tirar com calma aqui Isso aí vai ajudar Na preparação também Pra quando for rolar A trilha Se tiver algum imprevisto A gente Tem mais controle Sobre situações De pressão Imprevisto Desconforto É isso aí